Ok, pessoal, estou testando aqui um som diferente, vamos ver se vai funcionar, o pessoal às vezes fala do som. O assunto que eu quero falar hoje é um pouco polêmico, porque ele não abrange exatamente o combate. Abrange o combate no final, vou explicar como, mas eu quero dar um apoio ao Mestre Kobi. Ninguém do Krav Maga me pediu nada, mas eu estou observando algumas coisas acontecerem. E, como qualquer outra luta, eu daria apoio a qualquer outra coisa, então vale um comentário meu para vocês verem o que pode impactar. Veja bem, alguns alunos meus chegaram para mim e falaram assim, olha, a pessoa do Krav Maga está usando o movimento de combate. Não, não tinha nada a ver, pô, não tinha nada a ver mesmo. O combate é ofensivo, o Krav Maga é contra-ofensivo, o combate bate primeiro, o Krav Maga defende e ataca. Chute e soco, porra, é igual a qualquer luta, né, claro, só que combate é só chute baixo, o Krav Maga é chute alto. Combate em chão, o Krav Maga, o objetivo dele é mais em pé, mais defesa pessoal, quer dizer, são completamente diferentes. Combate tem uma ideia de ciência e proteção, o Krav Maga é defesa pessoal, para ele defender a si mesmo, não. Família combate para defender o que está ao redor, você, família e tal. São coisas bem diferentes, filosofia diferente, tudo diferente. Duas religiões diferentes, tá? Só que, o que que acontece? O pessoal falou que tinha alguma coisa a ver, aí eu fui ver os vídeos e falei, cara, isso aí, o cara copiou os vídeos do combate que eu botei aqui. Só que não era Krav Maga do Kobi, não era do Krav Maga do Yaron, do irmão dele, não tinha nada a ver. Os caras começaram a misturar combate com o Krav Maga, com o Repkidu, e dizer que é Krav Maga, quer dizer, isso muitas vezes é uma picaretagem que o cara copia o negócio, mas usa o nome conhecido do Krav Maga. Olha, o pessoal do Krav Maga investe uma quantidade grande de dinheiro nas suas redes de imprensa, tá? Eles merecem crédito por esse esforço de divulgar a defesa pessoal. O Kobi chegou no Brasil há, deixou pensar, sei lá, 30 anos atrás, tá metendo a cara pra fazer isso funcionar, cara. E, na verdade, o irmão dele chegou bem depois, já chegou quando tava tudo montado. Então, ele merece esse crédito, e ele merece não só respeito, merece um cara que seja de fora como eu, pra poder dar uma opinião, se tem a ver ou não tem a ver. Bem, eu não vou dizer se Krav Maga é melhor ou é pior, porque é um estilo ou outro, não é isso. Krav Maga, teoricamente, era pra ter um, que era o Krav Maga do Imi, né? Então, vamos lá, eu peguei a minha biblioteca, comecei a pegar alguns livros. Então, comecei a pegar o livro do Kobi, tá? Foi o primeiro livro que ele escreveu, depois ele escreveu outro, tá aqui, tá? Esse livro não tem nada, nada que pareça com o combato. Nada, absolutamente nada. Mas tem um monte de cara misturando aí nas escolas dele. Depois, eu peguei o Firing Fit, que é um pouco mais antigo, que foi o primeiro livro de Krav Maga escrito em inglês. Não tem nada a ver com o combato. E aí, eu fui direto no livro do Imi. Em hebraico, quem quiser se arriscar, dele com Yao e Anu-Law, tá? Um monte de... todos os movimentos e defesas de faca. Olha o Imi, como ele era forte aqui antigamente, criador do Krav Maga. Tá aqui. Eu tenho uma biblioteca grande e eu tenho outros livros também, de outros países e tal. Nenhum deles tem nada que se pareça com o combato. Tem nada. Quando um cara mistura uma coisa de combato com o Krav Maga, já pode começar a desconfiar. Né? Que o cara tá usando o nome do Krav Maga indevidamente e tá usando as técnicas do combato indevidamente. A diferença é que, infelizmente, parece que tem um problema de registro no Brasil, nos Estados Unidos e tal. Então, tem um monte de federação picareta aí de Krav Maga abrindo. Com caras que se formam instrutor em um fim de semana, em um mês, pega a faixa preta e tudo. Eu só confiaria no trabalho do Cobb e do Yaron. Principalmente do Cobb, que eu conheço ele pessoalmente. É um cara super íntegro, não tem nada a ver. O trabalho dele é sério, tá? E a grande questão, que como eu não conheço esses caras, mas eu tô vendo eles misturando com o combato, eu tô vendo que eles estão criando uma coisa que nenhuma coisa, nem a outra. E tem um ponto. O combato é uma marca registrada no NPI. Só que ela não é registrada, porque não existia essa atividade. É uma empresa, um curso. Então, esses caras que escrevem o combate com K e E, ou combatente com C, não sei o que lá, ou combate urbano, não sei o que, eles poderão e serão devidamente processados. Ponto. Isso já aconteceu antes, nós ganhamos, claro, e vai acontecer novamente. Então, esse é o ponto. O combato é um só. A gente quer preservar a identidade do combato, o treinamento, um padrão. O que eu sugiro pra quem quer ensinar Krav Maga e quem quer ensinar combato? Quem quer ensinar Krav Maga vai entrar em contato com o mestre Cobb, vai fazer um curso, talvez com Yaron também, com respeito, vai fazer um curso lá com eles e tal, mas faz direto com o pessoal que treina com o IME, com a FONTE. Fazer um negócio sério, ok? Quem quiser treinar combato, vai entrar em contato, só tem um e-mail, que é info.combat.org. Ok? Essa é a ideia. Acabou. Não tenta ficar inventando. Ah, eu tô aqui numa cidade do interior, é melhor eu treinar isso aqui do que qualquer coisa. Olha só, McDonald's é o McDonald's, você pode gostar ou não, mas ele tem uma identidade. Se você for no Mc Ronald's, você não pode reclamar depois se você passar mal, certo? Ótimo. Se você tá fazendo um marketing marcial, defesa pessoal, qualquer coisa séria, e você tenta pegar um cara picareta, você pode morrer. Você não precisa ser processado, você pode morrer, ok? É isso que vocês têm que entender. Então, quer dizer, evite essas sub-federações, não é porque tem nome de federação não, porque aqui no Brasil qualquer um pode abrir. É só pegar papelada, não tem como comprovar nada. Aqui está no Brasil, vamos ser realistas. Então procura quem tem história pra falar, quem tem história, currículo, experiência e tal, pra falar sobre isso. Não fica indo nesses caras que também, ah, porque veio de jato, porque já não ia dizer nada. Porque senão eu podia ser, eu que não jogo nada de futebol e detesto futebol, eu podia ir pra qualquer país e ensinar futebol. Que aqui é a terra do futebol, não é isso? Tem nada a ver. Você vai e procura os caras sérios, como é que você pode saber isso? Você viu uma federação de Krav Maga, que é uma coisa super popular, tem três caras, quatro caras, dez caras, isso é uma federação de gaveta, cara. Isso aí não existe, ok? Quando o cara fala, não, meu Krav Maga é diferente, é crânio, é não sei o que, é tigre, não sei o que. Cara, isso começa a inventar coisa do nada. E eu conheci, né, vi na internet, mandei e-mail pro cara pra ter certeza, um desses caras nunca fez uma aula de Krav Maga na vida, ele assumiu isso. Nunca fez nenhuma, ele comprou uns negócios e acabou. Então não se engane com o Krav Maga. E com o BAP realmente não tem cópia. As cópias que tem, você já sabe o que vai acontecer com eles, ok? Obrigado, se alguém tiver qualquer dúvida, já sabe, info.combat.org E o e-mail da federação de Krav Maga, se não é Krav Maga.com.br Ok? Muito obrigado.